É isso, caralho! Operação policial, rapaziada. Cadê? Como é que você seleciona a missão? Cara, tem uma aqui no negócio médico. Então, tem umas missão novas, uns mapa novos. Cara, tem uma numa fazenda? Tá, pera. Tá, achei, achei. Esse aqui é o tipo de missão que a gente faz. Bora, bora. Nossa, você é lindo. Então, tu lembra que esse jogo aqui é meio... Esse jogo é muito bom, só que ele é muito difícil. Tipo, ridiculamente difícil, assim. Tu pisa em falso, os bonecos te ouvem, te dão um tiro através da parede. Qualquer merda assim acontece. É, ele é meio injusto, assim, até. Caralho, ó, tá bonito, tá bonito. Tipo, vai tá dando umas travadas por causa do meu OBS, mas eu acho que nada que vai impedir a gente de curtir uma gameplay aqui. Gameplay não, não. Operação policial realista. Pô, pior que tá. Tá bonito pra cacete. Tá bem bonito, cara. Tá assustador. Aquelas montanhas lá no fundo não tão tão bonitas. Agora que eu olhei lá pra trás, aquelas montanhas sem uma árvore. Bora, bora. Tá bom, vamos focar na parte que... Como é que agacha? O que fazê mesmo? Ah, lembrei, é isso. Eu e o Leandro, a gente chegava tentando agachar e saia falando alto pra caralho, nos corredores do jogo. Rainbow Six. Cara, é tipo Rainbow Six, só que sério. É, Rainbow Six não é nada sério. Exatamente. Pior que eu não sei nada desse mapa. Eu já vi que alguém tinha aberto aquela porta ali, ó. Pode ser que tenha algum cara por ali. Nossa, a Dust2 tá muito foda. Epa, tem um cara lá. Leandro! Cara, eu já tô sem perna aqui já. Começou a música do Matrix. Morbius. Mano, é o Matrix arábico. André! Oh, meu Deus. Bom, rapaziada, como a gente tava dizendo, esse jogo é meio difícil. Vai demorar um pouco pra passar de um mapa. Nosso objetivo aqui é ganhar esse mapa, só uma vezinha assim que seja. Só com faca. Porra, tá maluco? Será que eu tenho um caminho secreto aqui? Meu Deus, não é que tem? Pera, tem? Vem cá. Caralho. Pera, como é que liga a luz? Ai, meu Deus. Me assustou. Caralho, cara. Tá, se eu aperto o T eu vejo a câmera do Leandro, ó. Foda. Isso é foda. E como é que eu ligo a luz mesmo? N? N de Night Vision. Tá não, mas é lanterna. Ah, F? Não. Eu mandei ficar de pé. Eu também. Meu Deus, assim eu fico cego. Mano, teu pente voou aqui na minha... Ué? Tu recarregou a arma? Não. Não sei o que aconteceu então. Não que eu me lembre. Cara, tu tava usando Night Vision? Não. Por que que tá tudo branco? Estou na tua câmera. Gente, olha a câmera do Leandro. Cara, tá impossível de usar a câmera do Leandro. Viu que a gente subiu tudo isso daqui só pra chegar no mesmo lugar, né, cara? É verdade. Pô, que merda. Pera, pera, pera. Pera! Caralho, porra. Tá, pera, tá vindo mais um maluco. Tá vindo mais um maluco na porta. Cuidado é pro outro ativo. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Que porra é essa, cara? Ai... Opa. Pronto. Ai! Filha da puta! Tu morreu? Ele abriu a porta quando eu fechei, eu não tava esperando. Com a boca, irmão. É, tem que guardar as evidências, né, cara? Tem que avisar também que tu morreu aqui. Guardar essas outras evidências. Hã? Alô? Eu vi isso acontecer aqui, cara. Ai, dito. Que que... Bom, vamos fingir que não aconteceu nada, né, cara? Como a gente falou, né, mano, ele é magialista, né? Ele é o Rainbow Six mais sério, né, mano? Nossa! Ai, eu fiquei feliz. Oh shit! Oh shit! Ai! Como é que corre? Eu acho que eu não corro porque eu tô sem perto. Eu acho que ele tá vindo. Porra, cara! Eu nem vi o cara! Tomou um sustinho aí! Eu nem vi o cara, cara. Só levei o tiro. Tá, pera. Vou usar de táticas, então. Aqui, ó. Aaaah! Pô, não sei se foi uma boa ideia, não. Ele só te assustou. Por que que ele deu minha volta? Eu não faço ideia, cara. Meu Deus, cara. Eu esqueço que não dá pra dar reload nesses jogos aqui, que não é CS, que o cara dá reload em um segundo. Também porque eu acho que ele joga o Paint fora, né? Mano! Mano, o cara chega em um segundo e me dá uma bala, cara! Ele nem passou da porta! Ai, meu Deus! Eu suponho que vocês passam cinco horas aqui brincando. Será, cara? Acho que não, cara. Acho que um pouco menos. Quatro e meia. Assim, se a gente for com muita atenção... Acho que a gente consegue, sim. Dá pra correr? Não dá pra pular. Mano! Rapidinho, olha aqui! Cara, esse aqui é tipo o Rainbow Six mais sério, tá ligado? É, ele busca um pouquinho mais o realismo, tá ligado? Uma operação policial realista aqui. Eu tô atravessando todos esses troços aqui. Mano, até os pau são atravessáveis. É alfa, gente. É um alfa. Tá, rapaziada. O negócio é o seguinte. Leandro, vem aqui com aquele equipamento. Deve estar com certeza, aposto. O espelhinho que olha através da porta. Ó, aí Leandro vai ver se tem alguém e onde ele está. Cara, aparentemente ninguém. Tá, de fato não tinha ninguém. Graças a Deus. Tá, mas aqui nessa outra vai ter. Eu tenho até medo de usar o espelho aqui. Tu vai ter que olhar minhas costas. Pode usar aqui. Tem uma porta ali que tá fechada. Tá tudo bem, ó. Se liga. Tu vai usar... Eu consigo subir. Tem um na esquerda andando, casualmente. Tem outro passando reto aqui também, reto. Atrás do murinho. Se tu vai abrir, vai ter a cabeça. Basicamente isso. Ah, meu Deus. Porra, cara. Meu Deus! Não fui! Eu apertei o F pra abrir a porta. Ele tava longe demais, cara. Porra! Que isso? Eu tô me curando! Não! Dropper Weapons! O cara nem se afugentou, cara. Tu viu isso? Ele ouviu eu falando Dropper Weapons, ele nem pensou das vezes, cara. Dropper Weapons, caralho! Porra, cara. É, mas que também, mano, tava muito corajoso pra meter esse Dropper Weapons, mano. Mas não era Dropper Weapons. Eu ia clicar na porta, cara. Eu quero... Eu queria entender como é que funciona isso. Que os caras colocaram o mesmo botão de abrir a porta, o botão de gritar alto pra caralho. Pô, eu queria poder correr. Isso que eu queria. Ah, então. Não é possível que a SWAT não corra na vida real. Nossa, aquela da casa, lembra? Cara, teve uma fase da casa que eu e o Leandro, a gente ficou acho que uns três dias. Puta que... Achei, achei. Tá na janela? Onde é que tá essa porra? Tá lá ou do outro lado? Um aqui se foi. Acho que o lá também. Tá aqui ainda. Leandro... Tu tá vivo? Não, tô aqui, tô aqui. Morreu, morreu, morreu. Acertei o tiro, não sei como. Tá lá, pô. Agora, agora foi. Aqui, ó. Pelo visto pode ter cara aqui, ó. E ele nasceu bem aqui, esse desgraçado. Ah, o cara só rushou. O cara rushou. Ele abriu aquela portinha que a gente tava da última vez? Que tu gritou... Drop your weapon. Porra. Acho que deu, cara. Ele tá ali? Não tá não? Meu Deus. Quantos tiros eu tenho? Cadê meus tiros? Ele caiu mó bonitinho. Ah, é. Tem que contar com o tiro. Na direita, na direita. Hã? Meu Deus. Ai, meu Deus. Pera, recarreguei? Recarregou. Certeza que eu não só olhei quantas balas eu tinha. Eu acho que recarregou. Ligando a tática. Tem mais, hein? Pô, eu tô cagado. Tô sem perna. Virei o saci de novo. Tua mão tá vermelha. As duas. Ele devia ficar sem mão nessa situação. Ficar sem a pistola. Vai ser foda. Ele deita e pega arma com as pernas. Eu gritei, cara. Eu gritei um drop your weapons de novo, cara. Como é que ele dropou? Não. Isso já te responde tudo, cara. Que isso? Tá com tesão, pô. Que merda é essa, cara? Cara, tem tesão em guerra, mano. Caralho! É o Sniper Elite. Puta que parou o tamanho desse lugar, cara. De onde? Cara, da porta? Aí mesmo. Nossa, tá tudo muito escuro, cara. E a mira é muito grande. Eu não consigo ver nada. Já sei. Meu Deus. Acabou as balas, acabou as balas, cara. Nossa, cara. Pelo amor. Tá impressionante. E aí, cara, beleza? Ah, mano. Tá voando aqui os pedaços de pau também, cara. Porra. Melhor tu dentro do chão falando dos pau voando, cara. Pois é. Como se esse fosse o problema. Tá, pera. Ó, se liga. Subindo ali, tem que lembrar daquela esquerdinha ali que pode ter um cara. Tô de olho ali, mas eu não tô vendo ninguém daqui desse ano. Aparentemente, nada. Pô, aquela ali foi a mais... Maior avanço. Foi a melhor até agora. Mas também já teve uma vez que a gente fez a nossa primeira ser muito boa e depois demorou horas e nunca conseguiu. Cara, nada, mas tem um saco de areia, então não dá pra ter... Beleza. Tá confirmado que não tem ninguém. Aqui, 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 aqui. Vamos por essa daqui dessa vez. A gente não tem uma arma com silenciador? Aqui, ó. A pistola. Dá uma olhada com o espelho aqui. Não dá? Ô, cara. Tá lá, menos um. Compensei o espelho com um tirão. Alguém gritou man down. Aqui, ó. Pronto. Dois man down. Ó, um outro cara falou que can hear him. Como? Tô de silenciador, porra. Can hear o caralho? Ele é mó mentiroso. Ai, quer rir sim! Tá vivo? Tô, mas tô... Mãe, a parte de baixo não existe. Tô sem calça. Ai, meu parro. Tá. Tá... Onde é que tu tá? Fui ligar a câmera, não vi nada. Tô dentro de uma casa. Tá, eu tô lá onde tá os caras que eu matei. Tá, eu acho que a gente tá na mesma casa. Não tem como tá em outra, acho. Tu ouviu falando? Sim. Suspect is bleeding out? Pera, ele não tá morrendo? Ele não tá morto. Ele não tá morto. Ele fez uma bimbada. What? Meu Deus. Ai. Meu Deus. Não! Mano, eu matei um... Bro. Eu matei o cara sem poder e morri só. Missãozinha dos infernos. Ó, pera, tem cara aqui, tem cara aqui. Ah, a porta tá aberta. Vai pro caralho. Ele tá vivinho, hein, eu acho. Você acertou alguma bala? Ele... não. Deu tiro de armas barulhentas. É, não tinha muito o que fazer, ele me viu. Ih, ele tá vivo! NÃO! Eu já tava aqui amarrado. O cara amarra e depois mata, mano. Ah, vai que né. Eita. Morreu já. Ele é tirano. Ai! Oh, não! Morreu? Já. Morri. Ele morreu. Ele morreu. Oh, na calma do senhor. Porque o Matias, ele sabia. Que depois do primeiro tiro ia dar merda. Caralho, cara. Nem vi de onde é que veio, cara. Não tô no livro do Capitão Nascimento ainda. Não tô no livro do Capitão Nascimento ainda.